Bom dia, meu nome é Diogo, aluno do Mackenzie, curso de Empreendedorismo e Negócios. Estou aqui para gravar um vídeo sobre o síntese geral do curso de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. I have a dream. Meu sonho é que todas as pessoas tenham consciência de que é possível gerar riqueza, que é possível garantir o bem-estar das pessoas sem prejudicar a natureza. Que todos tenham consciência de que é possível termos resultados econômicos, fazer a economia crescer, prosperar, sem termos que prejudicar o meio ambiente que a gente vive. Sem ter que botar a saúde das pessoas, o respeito às pessoas em jogo. Meu sonho é que todos tivessem essa consciência e só tenham um jeito, a educação. Então, meu sonho de vida é promover educação a todas as pessoas, que todos tenham acesso à educação de qualidade, que graças a Deus eu estou tendo a oportunidade agora de ter. Sem educação não há como mudar a cabeça das pessoas, não tem como fazê-las entender o quanto são capazes de mudar o mundo. Então, meu sonho é esse, é que todos os cidadãos tenham consciência de que é possível garantir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, de forma harmoniosa, de forma com que cada um saiba a sua responsabilidade e consiga botar isso em prática, sem ter que prejudicar o futuro dos nossos descendentes. Então, assim, agradeço muito a oportunidade que eu tive de aprender sobre sustentabilidade e responsabilidade social nesse curso, nesse semestre. Fiquei muito feliz em aprender metodologias, em aprender sobre leis, sobre pessoas, sobre políticos que estão querendo melhorar isso no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. e entender que se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Ou seja, se você se preocupa com a sustentabilidade nos seus tripés, nos seus três pilares de social, ambiental e econômico, tem que começar fazendo dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, do seu bairro e fazer com que isso chegue no mundo inteiro. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.